Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? E hoje é dia de mais uma verificação. Terça-feira temos aí no nosso cronograma agendado a data para a nossa verificação de geografia. Está aqui, representando a nossa obra de arte da professora Maria, que trouxe aí para que pudéssemos relembrar alguns conteúdos estudados nesse semestre. E tudo que nós vamos trabalhar na verificação de aprendizagem está relacionado a esses conteúdos. Nós vamos trabalhar os diferentes tipos de visões, nós vamos trabalhar extrativismo, nós vamos trabalhar localização. Então preste bem atenção na leitura de cada questão que nós vamos ler de forma pausada, explicando, dando dicas para que você possa realizar a sua verificação com tranquilidade e fazer tudo direitinho. Na nossa verificação, vem sempre as mesmas orientações. As orientações que foram lidas na verificação de ciência, elas virão na verificação de geografia, na verificação de história, de matemática e de língua portuguesa. Então fique atento para que você possa arrasar e brilhar no resultado. Nos acompanhe agora na leitura de cada questão. Vamos iniciar a leitura da nossa verificação semestral de aprendizagem de geografia. Preencha todo o cabeçalho, depois leia novamente as orientações, são as mesmas que estão na verificação de ciências, mas leia novamente. E vamos então à leitura da nossa verificação. Questão de número 1. A professora está fazendo uma atividade sobre localização e organizou a sala em grupos de trabalho. Ela elegeu Juca para ser o líder do grupo. Como estava distante, precisava de alguém para dizer os nomes de cada aluno. Vamos preencher as placas seguindo as orientações. Vamos observar a imagem antes de lermos as orientações. Aqui na imagem nós temos todos os alunos assentados ao redor de uma mesa. E algumas plaquinhas já tem nome. E tem algumas plaquinhas que estão sem o nome. Vocês vão ter que observar esses nomes que já estão aí, para então descobrir o nome dos outros alunos e escrever dentro das plaquinhas. Então vamos começar pela primeira orientação. Juca está de frente para Nina. Então observe lá, nós já temos Juca com nome. E sabemos que ele está de frente para Nina. Procure quem é Nina e escreva na plaquinha o nome dela. Segunda orientação. Pedro ficou imediatamente à direita de Nina. Eu já descobri quem é Nina. Olhe quem está à direita de Nina e escreva o nome de Pedro. Pedro está à direita de Nina. Terceira orientação. Lucas está entre Juca e João. Vamos lá. Onde está Juca? Onde está o João? Entre eles dois está Lucas. Última orientação. Andréia está à direita de Lúcia. Observe onde está Lúcia. Quem está à direita de Lúcia é Andréia. E preencha aí colocando o nome desses alunos. Uma observação. Escreva nome próprio com letra maiúscula. Não se esqueça. Questão de número dois. A percepção visual também é importante para a nossa orientação. A localização é a partir do seu olhar para a folha. Você é o ponto de referência. A folha está de frente para você. Vou fazer o primeiro. Então aqui já fizemos o primeiro para que vocês possam se direcionar e continuar respondendo a questão. Então aqui no número um. Está à sua direita no alto da porta. O que que está à sua direita aí no alto da porta? A camisa de malha. Então temos lá o número um. Lá onde que está a camisa de malha? Na porta do quarto. Em cima da porta. Questão de número dois. Está em cima do guarda-roupa. O que que tem em cima do guarda-roupa? Escreva aqui no espaço. O que que está à sua esquerda em cima da cômoda e é um brinquedo de menina? Escreva o nome desse brinquedo aqui. Item quatro. Está no meio do quarto e serve para carregar material escolar. Está lá no meio do quarto e serve para carregar o material escolar. Escreva aí o nome. Item cinco. É um brinquedo. Está à sua direita atrás da porta. Qual é o brinquedo que está lá atrás da porta? Escreva o nome desse brinquedo. Item seis. Está em cima da porta do guarda-roupa e é usado no inverno. Dica importantíssima. Em cima da porta do guarda-roupa e nós usamos no inverno. Agora vamos para a questão de número três. Aprendemos que podemos observar objetos em diferentes visões. Visão vertical, frente e de lado. Identifique o tipo de visão que temos das imagens abaixo. Percebam que aqui nós temos o desenho. Três desenhos em posições diferentes. O desenho de um carro. O primeiro carro. Qual é a visão que ele está? Vertical, de frente ou de lado? Segundo carro. A visão vertical, de frente ou de lado? Terceiro carro. É a visão vertical, de frente ou de lado? Relembre aí o conteúdo, tudo o que você aprendeu sobre os tipos de visões e faça essa questão. Questão de número quatro. No diagrama abaixo, a localização de cada objeto é identificada por uma letra e um número. Por exemplo, a estrela está localizada em B2. Você vai acompanhar aí a letra B e o número 2 e você vai encontrar a estrela. Agora você vai fazer as outras localizações e escrever. Qual é a localização A do gato? Qual é a letra e o número que o gato se encontra? Escreva aí dentro desse quadrinho. Letra B. Do beija-flor. Qual é a localização do beija-flor? Letra e número. Escreva dentro do quadrinho. Agora escreva a primeira letra do seu nome na localização D2. Siga a coluna D2 e escreva a primeira letra do seu nome. Atenção para não errar. Questão de número cinco. As palavras que completam as frases ao lado estão invertidas. Descubra a palavra e completando as informações sobre a vida na terra. Você vai descobrir as palavras que estão aí embaralhadas as letras. Então você vai descobrir qual é a palavra que está aí e vai completando as informações sobre a vida na terra. Letra A. O. Tenho espaço para você escrever. É fonte de luz que ilumina a terra. Entre parênteses, nós temos aqui LOS. Qual é a fonte de luz que ilumina a terra? Escreva aqui. Letra B. A. Tenho espaço. Pode ser encontrada na natureza em diversos estados físicos. O que nós encontramos na natureza em diversos estados físicos? Temos a letra A, U, G e um A acentuado com acento agudo. Que palavrinha é essa que eu vou formar? Letra C. O. Tenho espaço. É o lugar onde pisamos. Nele também vivem as plantas, animais e o ser humano. Temos entre parênteses o O, S, L e o O. Que palavra que nós formamos para completar essa frase? Questão de número 6. Para melhorar a sua vida na terra, os grupos humanos realizam diferentes atividades na cidade e no campo. Leia o texto abaixo. A área rural fica fora da cidade e no campo. Pode possuir chácaras, sítios, fazendas, propriedades médias, pequenas e grandes e até mesmo algumas indústrias. A maioria das pessoas que vivem no campo trabalha na agricultura, na pecuária e em atividades de extração de goma para fabricação de borracha e nos garimpos. Na agricultura, os trabalhadores cuidam da lavoura. Eles preparam a terra, plantam e colhem os produtos. Os peões, vaqueiros e tratadores são trabalhadores que atuam na pecuária. A vida no campo é mais tranquila e saudável. Olha que belo texto explicando tudo sobre a vida no campo. Agora, escreva nos espaços cada informação de acordo com o texto. Se está certo ou errado. Então, você vai escrever a palavrinha certa ou a palavrinha errada. Letra A. A área rural fica no centro da cidade? Essa afirmação está certa ou está errada? Letra B. No campo, podemos fazer nossas compras no shopping. Essa afirmação está certa ou está errada? Letra C. A maioria das pessoas que vivem no campo trabalha na agricultura. Essa afirmação está certa ou está errada? Letra D. Os trabalhadores do campo que trabalham na agricultura cuidam da lavoura. Essa frase está certa ou está errada? Então, para você escrever a palavrinha certa e a palavrinha errada, você vai ter que basear lá no texto que você acabou de ler, de acordo com a nossa frase. Capriche, leia quantas vezes for preciso para que você acerte a questão toda. Questão de número 7. A atividade extrativista retira da natureza os elementos, ou seja, que não foram cultivados nem criados pelos seres humanos. O extrativismo pode ser vegetal, mineral ou animal. Nós trabalhamos sobre o extrativismo, tanto vegetal quanto mineral ou o animal. Vamos relembrar esse conteúdo. E tudo isso, nós extraímos, essas atividades extrativistas, nós extraímos da natureza esses elementos. Então, aqui ao lado tem uma imagem. Está escrito a indústria extrativista. E nós temos aqui algumas gravuras, com alguns desenhos. Então, faça uma lista com os nomes dos produtos de acordo com sua origem. Você pode utilizar os da imagem ou escrever outros que você conhece. Então, não necessariamente você tem que escrever esses que estão aqui nessa imagem ao lado. De origem animal. Quais são os produtos que vêm a partir da origem animal? Professora, nessa imagem eu não consegui encontrar. Mas, se na sua cabecinha você lembra de algum produto que é de origem animal, pode escrever aí. A professora também vai considerar. Na coluna do meio, nós temos a origem vegetal. Então, você vai escrever aí também o nome de quatro produtos de origem vegetal. Que vêm dos vegetais. Na terceira coluna, nós temos de origem mineral. Aquilo que nós extraímos. O minério. Aí, você vai preencher colocando quatro produtos da extração de origem mineral. Questão de número oito. Escolha nas imagens abaixo a que melhor representa a vida no campo. E escreva uma frase. Nós temos a primeira imagem aqui, segunda e terceira. Você vai analisar essas imagens. Olhar bem para elas. Observar cada detalhe. Qual dessas imagens representa uma vida no campo? O que é campo? Uma vida na área rural. Você vai escolher essa imagem aí. E vai fazer uma frase de acordo com essa imagem. Que tenha algo que tenha nessa imagem. Capriche na sua frase. Faça uma frase bem criativa. E não se esqueça que a frase precisa de ser pontuada. Questão de número nove. Sempre ouvimos dizer sobre o descuido com o meio ambiente. Que provoca destruição na natureza. Escreva sobre a imagem abaixo. Observe aí. Nós temos uma fala nesse balãozinho. Nós vamos cuidar de você. E aqui nós temos essa imagem. Vocês vão observar essa imagem. E vai escrever. Professora, o que eu devo escrever? Nós vamos falar sobre o descuido com o meio ambiente. As pessoas não cuidam do meio ambiente. O que está acontecendo com o nosso meio ambiente por falta de cuidado do ser humano. Então, você vai escrever um texto aí. Também deixamos reservado para você um espaço bem maior. Para que você possa caprichar na sua letra, na sua caligrafia. Cuidado com a ortografia, que é a escrita correta das palavras. Para que você possa brilhar nessa verificação. Desejamos a você sucesso. E que você possa aprender cada dia mais. Um beijão das professoras Eliane e Maria. E uma boa verificação de aprendizagem de geografia. E um beijão das professoras Eliane e Maria.